Olá, acadêmicos! Vamos dar início a mais um conteúdo em nossa disciplina de Fisiologia do Exercício. Nesse momento, a Fisiologia do Sistema Muscular Esquelético. Pensem o seguinte, em nossas aulas de Educação Física, basicamente nós trabalhamos com o movimento humano. E ele se dá a partir das contrações musculares. Então, para entender como se processa essa contração muscular, é importante conhecer a fundo o tecido muscular esquelético. A sua estrutura, as suas funções, como ela se contrai. Isso vai repercutir no planejamento de nossas aulas de Educação Física Escolar. Assim, nós podemos entender e compreender as potencialidades e as limitações dos nossos alunos. Conhecendo e podendo enumerar os tipos de fibras musculares, embora no Brasil não seja permitido que façamos a biópsia para conhecer que tipo de fibra, mas é importante saber que nós temos dois tipos de fibras, as brancas e as vermelhas. As fibras brancas, que são de contração rápida e utilizam do processo anaeróbico para o fornecimento de energia. E as fibras vermelhas, que são aeróbicas e que nos permitem o processo de resistência. Identificar as principais funções da musculatura esquelética, identificar estruturas nervosas e bioquímicas, são importantes para que a gente possa entender como o processo de contração muscular ocorre em nosso organismo, entender como isso se processa e vai se processar nos nossos alunos e vai nos auxiliar no planejamento de nossas aulas. E mais do que os nossos alunos conseguirem executar os movimentos na sala de aula, é importante que eles também entendam o seu próprio funcionamento do organismo, para que no futuro, tendo esse conhecimento, eles possam levar uma vida mais saudável e saber como atingir esse processo. Então, nesse momento, acredito que nós vamos estar trabalhando com esse conteúdo de forma um pouco mais aprofundada. Estaremos também disponíveis nos chats, nos fóruns Tiradúvidas, para que vocês entendam e possam absorver bem o conteúdo dessa disciplina. Um bom trabalho e bom estudo a todos. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto